Olá, galerinha! Seja super bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. Deixe aí o seu curtir no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para que você fique sempre atualizado com as nossas dicas sobre relacionamento e sexo. Se você está no nosso Facebook, curta a nossa página, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like para que a gente alcance muito, muito mais pessoas. Se você está ouvindo o meu podcast, seja super bem-vindo também e acompanhe toda a nossa lista de áudio aí para você, especialmente... Nossa, gente, hoje eu estou louca, né? Bom, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito, muito legal. Ou não, né? Vou falar sobre sexo depois do casamento. Pois é, é uma discussão aí que vai longe, mas o nosso vídeo vai ser bem breve, né? Bem breve aí para você que está nos ouvindo. Sabia que muitos casais, conforme o passar dos anos, eles vão deixando de fazer sexo? Pois é. Isso acontece por uma série de fatores. A rotina, os filhos, os problemas, o convívio natural entre os casais. Então, você trabalha o dia inteiro, você é homem, você é mulher. Aí você chega em casa cansada, você chega cansado. A mulher chega, vai cuidar dos filhos, vai fazer as tarefas de casa. Aí fica estressada, não está muito afim. Aí o homem também já teve problema lá no trabalho, está meio estressadão. Mas o homem até que ele é mais tranquilo, né? Porque o homem quando está estressado, ele quer sexo. A mulher quando está estressada, ela não quer sexo. Olha, a briga já começa por aí. E aí, o que acontece? Passa um ano, passa dois anos, passam três, quatro. E vai passando, passando os anos. E o fato é que a frequência de transas, de sexo, vai diminuindo. O que era todos os dias, cai para três vezes por semana, duas vezes, uma vez. Uma vez a cada quinze dias. Uma vez por mês. Tem casais que ficam dois meses sem fazer sexo. E aí, isso vai passando, passando. Quando eles vão cair por si, quando você cai e fala, meu Deus. Estamos vivendo como amigos dentro de casa. Conversamos, tomamos café juntos, jantamos juntos, temos filhos. Mas não temos intimidade. Pois é. Uma coisa que acontece com bastante rotina, né? Com bastante... Deu branco? É comum entre os casais isso acontecer. Mas é uma coisa que pode ser evitada. E como pode ser evitada? Basicamente, você precisa se apaixonar pelo seu marido, pela sua esposa. Sempre. Você precisa inovar sempre no seu casamento. Você precisa sair para jantar. Você precisa deixar o sexo mais gostoso. Com fantasias, com brinquedos. Falar o que ela gosta, o que ele gosta. Se divertir entre os dois sozinhos. Não criar tanta expectativa. Não ter como o companheiro... Não idealizar ele ou ela como uma pessoa perfeita, sabe? Não idealize o seu marido como um homem perfeito, cavaleiro. Aquele homem que vai te chamar de princesa todos os dias. Aquele homem que... Ele vai todos os dias chegar, te agarrar e te levar para a cama. Não, isso não vai acontecer todos os dias, definitivamente. Não idealize aquela mulher que vai ficar gostosa com o corpo em cima para a vida inteira. Afinal, você casou com ela quando ela tinha vinte e poucos. E agora ela não tem mais vinte e poucos. Agora ela tem trinta e poucos, quarenta e poucos. E o corpo dela cá para nós mudou bastante. E aí, o que vai ser considerado entre vocês é o amor. A paixão. E essa paixão, ela pode sim ficar no fogo ardente sempre. Mas é preciso que a gente invista. Casamento, ele não é algo que você coloca no banco e é como uma poupança que rende, rende pouco. O nosso casamento, ele precisa de investimento. Então, tudo que você investir no seu casamento, você vai colher. Então, você precisa investir no seu casamento. Você precisa não criar expectativa para que você não crie frustrações. Você precisa, para que o sexo não diminua no seu casamento, você precisa pensar sobre sexo. Sabia disso? Dá uma pesquisada na internet, como quem não quer nada. Dá uma olhada. Pense sobre posições sexuais. Pense no que você gosta, no que você não gosta. Erotize um pouco mais a sua vida, dois. Pois é. Tenha uma mente mais disposta a pensar sobre o sexo. Isso faz com que a sua vida sexual melhore bastante, sabia? Porque muitas pessoas diminuem o desejo sexual, a libido, porque deixam o trabalho, os problemas tomar tanta proporção na vida que acabam esquecendo de pesquisar, de ler, de viver um pouco o sexo a dois. E aí, uma outra dica, além de não criar expectativas, de pensar sobre o sexo, de investir no seu casamento, é a de você não se comportar. Você já pensou que o comportamento demais entre duas pessoas pode fazer mal? Pois é. Sabe aquela vida de jovem, adolescente, apaixonado, que pega o carro, sai meio louco, pra fazer sexo em qualquer lugar, em lugares diferentes, dentro do carro, no mato, na garagem, no quintal, na chácara, seja lá onde for e onde a sua mente te levar. Pois é. Deixa esse lado seu comportadinho de lado, meu amigo e minha amiga, e bora, bora perder o juízo. Vida dois. Acaba perdendo muito o encanto, porque vocês não perdem mais o juízo. Quando vocês eram casados e solteiros, não, olha que louca. Quando você era solteiro ou quando apenas namorava, tenho certeza que você fazia aí algumas loucuras, né? Lá na casa da sua namorada, os pais delas estavam perto, mas você dava um jeitinho de passar a mão, né? Dava um jeitinho de provocar. Pois é. Cadê? Cadê essa provocação? Cadê aquela provocação quando vocês iam ao cinema, sentavam lá na última fileira e um começava a acariciar o outro? Pois é. De vez em quando é bom perder o juízo, sabe? Faz bem. Faz bem pro casal. Essa coisa de juízo demais. Faz mal de vez em quando. De vez em quando é necessário a gente perder as estribeiras, perder o rumo de casa, perder o rumo do que é certo e do que é errado e fazer o que você gosta com quem você ama. Pegue o seu maridão, minha querida, pegue o seu homem, pegue a sua mulher, meu querido, e vá. Perca o juízo, perca o rumo, tira o GPS do seu carro e vai até onde você quiser e quem sabe não até as nuvens. Mas, invista no seu casamento, não perca o seu marido ou a sua mulher, não perca a pessoa que você ama por falta de sexo. Isso é muito pequeno. Porque muitas pessoas estão deixando o seu casamento, deixando a sua vida a dois, porque já não tem mais sexo. E isso realmente faz falta para a pessoa. O físico, o nosso corpo, a gente precisa de sexo. Então, não se prive. Chame o seu companheiro, chame a sua amada e fala Hoje tem Esse é o nosso recado de hoje. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Curta a nossa página. Nossa, sempre dá um branco nele, né? Quando eu vou falar do meu Facebook, não sei porquê. Vamos lá. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL